Oi gente, hoje vamos fazer um cremosinho de abacate. É um creme muito nutritivo, super saboroso e eu espero que vocês gostem da receita. Aqui temos uma xícara de abacate, estou usando esse abacate congelado. Um iogurte, vamos adicionar um iogurte. Uma colher de sopa de limão. Um pouco de hortelã. E uma colher de sopa de mel. Fechamos e agora a gente é só bater por um minuto. O que você achou dessa receita? Deixe aí nos comentários. Se você gosta de abacate, essa receita é deliciosa e super refrescante. Além de ser muito nutritiva. Fiquem com Deus, muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Tchau, tchau, até o próximo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti